Estou comprando a carteira agora? A gente tem uma cidade, né? Depois eu vou tentar conseguir mais caixas de leite e vou fazer para todo mundo. Eu tenho postas aqui, senão vai acabar tudo. Eu vou postar aí que botavam na palestra. As carteiras aqui na palestra. A carteira aqui? Estou vendo como é que eu vou postar. A carteira aqui, ó. Vou mostrar aqui para o lado. Vou ensinar para vocês como é que faz. Então, eu vou ensinar você a fazer e você faz a sua, pode ser? Eu também quero. Aprendendo? Tem no YouTube lá também, viu? Bem facinho, já aprendeu. Olha. Olha. Aqui, ó. Pegou a caixinha. Ela vem assim, né? Aí você tira a tampa dela, joga um pouquinho de água, né? Legal lavar a caixinha aí. E aí você vai fazer o quê? Tirar essa tampinha. É só soltar ela aqui, né? Ela é só colada, tá vendo? Ela sai. Tira a tampinha e aí você vai cortar essas pontas aqui, né? Você vem aqui e corta as duas pontas dela. Ela vai ficar aberta assim, dos dois lados abertos. E aí, ó. Aí, ó. Tá vendo que ela tem as marquinhas aqui? Eu vou fazer um cortezinho em todas essas marcas. Um cortezinho para baixo, um para baixo. Um cortezinho aqui. Entendeu? Nesses dois aqui, nos dois do outro lado. E nesse aqui a mesma coisa. E aí, ela vai ficar assim, né? Toda aberta. E aí, aqui. Você vai pegar um lado desse. Você tentou? Você vai dobrar para dentro com a carteira aqui, ó. Não. Um lado só. Faz o mesmo lado. E aí, aqui. Nesse outro lado. Você vem e faz só um cortezinho nas pontinhas. Que é só para ficar mais fácil de encaixar para dentro de novo, né? Ele cortou as duas pontinhas aqui. E aí, você vem desse aqui e só. Encaixa aqui dentro, ó. E tá pronto. E aí, aqui você passa uma colinha e ela fica, né? Aí você dobra no meio. E aí, é legal deixar embaixo de alguns livros e tal. Um tempinho para ela ficar marcada, né? Aí ela fica assim, ó. Fica sempre assim. E aí, para colocar os cartão, você tem aqui um estiletezinho. E faz o cortezinho aqui. E faz o cortezinho aqui. É legal o cortezinho para cada um quarto. A carteira para você passar, né? Aí você faz um, dois, três quartos aqui e pode botar o cartão. Será que vai dar bom? Vamos comprar a minha carteira lá. E aí, a ideia aqui, ó. Você pega resto de pano, essas coisas e pode fazer uma capinha para ela. Já já a gente faz uma mais bonita que essa aqui, né? Ah, tá. Isso aqui é um velcro, né? E aí, quando você vem, você compra um velcro. E aí, você entrega e cola nela. Cadê? Você só cola aqui, porque vocês estão muito atalhando. Mas você cola dos dois lados, né? Um de cada lado. A gente tem que sortear. A gente não está andando deles. Quem mais quer? Mas você aprendeu a fazer? Quem aprendeu a fazer? Quem vai fazer para a galera? Eu. Não. Não. É mesmo? Não.